O Brasil tinha uma quantidade grande de indígenas, varia muito o número, tudo meio estimado e tal, e perdeu realmente, como todos os países da América Latina e da África, perderam as suas populações originais, na América Latina principalmente por questão de vírus e bactérias que foram chegando com os conquistadores e perdeu-se por doença e também por morte, por assassino, por perseguição, por trabalho, escarave, etc. O que se calcula hoje é que o Brasil tem em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil indígenas. Agora está aumentando. Por quê? Porque começa essa coisa de interferência, de interesse de dizer que tem mais índio. Então, você é que diz se você é índio ou não. Aí começa essa coisa que é muito difícil entrar nisso. Me identifico como índio, logo sou. Mas vamos imaginar que tem 1 milhão e meio de indígenas. Os indígenas no Brasil têm 13% do território garantidos por acordos nacionais e constitucionais. Que já é maior que o agro, o que o agro faz, não é? 9% com florestas plantadas. Então, você tem 13%. Estamos falando de uma coisa, se fosse juntar tudo, uma coisa maior do que a França. Para 1 milhão e meio de pessoas, em 200 milhões. Ah, Christian, mas isso não é assim. Você não pode usar isso de juntar tudo. Estavam distribuídos pelo território nacional, etc. Ok. Então, vamos ver onde é que estão ainda as propriedades que devem ser. Nós estamos numa situação ideologicamente tão atrasada, tão virulenta, que nós tivemos agora a votação do Marco Temporal e está sendo questionado o Marco Temporal. O que significa, em palavras simples, o seguinte, qualquer território no Brasil que já teve algum índio, posse de algum índio, pode voltar a ser indígena. Então, em outras palavras, se você é um Tibiriçá, um tetraneto de um Tibiriçá, você pode reivindicar que o seu tataravô morava na Praça da Sé, na parte do colégio, e aquilo ali era a terra de Tibiriçá. Então, você tem que desapropriar porque é do índio. Hoje, a lei está nessa condição. Então, assim, nós saímos de uma situação... Mas isso já está legal? Já é assim. Já está assim. A discussão do Marco Temporal é essa. E a disputa entre a bancada rural e o Supremo, que tem uma vertente no Supremo e uma vertente no Congresso. O Congresso conseguiu, no Senado, reverter e manter o Marco Temporal. Mas essa é a discussão. O nível da discussão. Certo? Olha o tipo de... Você está colocando em questão as fazendas do Sul... A segurança jurídica dessas pessoas. Então, absolutamente. Você tem uma fazenda na fronteira do Paraguai com o Mato Grosso do Sul. Produz soja lá há 50 anos. Ou para o Tengado lá há 200 anos. Ele recebeu aquilo depois da Guerra do Paraguai. Ou seja, em 1880, o Estado deu aquela terra para ele para ele manter a terra na mão dos brasileiros. Decisão de Estado, do Império. Estão dizendo que tinha índio lá, aquela fazenda não é mais dele. O que você está criando com isso? Está criando um conflito civil. O senhor está lá e tem lá o documento que ele recebeu do Dom Pedro. Ah, mas tinha índio antes. Bom, mas agora não tem mais. E se teve, que pena. A fazenda do Carna já está lá há 150 anos. E nós temos que começar a olhar para o futuro. Onde estão ainda terras a serem disputadas desde a Constituição de 88? Vamos discutir. Ou o que se fez na Raposa Serra do Sol, em Roraima. Que tinha uma produção de arroz pujante. O arroz do Rio Grande do Sul conseguiram aplicar em Roraima. Condições climáticas favoráveis. Já tinha produção, tinha exportação. Vem uma decisão do Supremo, que aquilo era terra indígena. Tirou todo mundo de lá. Hoje os índios estão se lamentando porque não tem a riqueza e a pujança que foi trazida pelo arroz de alguns anos atrás. Mas esse discurso que eu estou te fazendo aqui não é aceito por um monte de gente que acha que, coitadinho dos índios, receberam sua terra de volta e estão felizes lá. Entende? Enfim, a questão indígena é muito complicada. Porque você tem desde o Yanomami, que é um povo neolítico, que está lá isolado, até a Serra dos Parecís, onde tem, como mostrou o documentário do Brasil Paralelo, que tem produtor de soja mais eficiente do que boa parte do produtor brasileiro. Tudo indígena. Com soja. Com caminhonete, antena parabólica e avião. Tecnologia. E índio também. Tudo índio. Então, qual que é a conversa? Qual que é a conversa aqui? Não é séria. Não é conversa de gente séria. É conversa de gente ideológica. Antropólogo, colega meu da Fefe Leste, lá das Ciências Sociais, que enfiou uma ideia russoniana na cabeça, o bom selvagem, etc. E coloca tudo numa panela só. E aqui ninguém mexe na produção agrícola.